Olá pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é apresentar a resenha acadêmica como um gênero importante para a produção de textos acadêmicos. Inicialmente nós vimos o resumo acadêmico que tinha como objetivo informar alguns detalhes do artigo, as suas partes principais. A resenha, ela tem um outro propósito e muitas vezes as pessoas confundem o resumo e a resenha. No entanto, a resenha, ela tem um propósito mais amplo, mais objetivo que é, além de informar alguns detalhes do artigo acadêmico, também tem o objetivo de avaliar, trazer algum tipo de juízo do escritor sobre o artigo. Então, o que é uma resenha, já que nós já diferenciamos do resumo a partir desse aspecto da avaliação? A resenha, ela é uma síntese crítica de uma obra e ela então traz esse juízo de valor, além então desse conteúdo que já estava expresso no resumo, ela tem alguma crítica que diferencia-se da opinião, criticar é diferente de opinar, nós vamos ver isso com maior detalhe, e também na formulação de um conceito. O que eu quero dizer com a formulação de um conceito? É, ao final da resenha, o resenhista, o aluno, ele deve informar se a leitura daquele artigo, ela é recomendada ou não, se aquele artigo é bom, se ele é ruim, quais os seus defeitos, quase como uma avaliação. Então, a resenha, ela tem três aspectos principais, um resumo, uma avaliação crítica e uma formulação de conceito ou recomendação. A finalidade da resenha, além de informar e fazer uma crítica, ela deve ter uma linguagem muito especial e bastante diferente do resumo. A resenha, ela tem uma linguagem mais cortês, mais suave, mais polida, por quê? Ao fazer a crítica a um autor ou a um aspecto da pesquisa do autor, o aluno deve utilizar uma linguagem mais educada, ele não pode simplesmente fazer essa crítica de uma maneira muito taxativa ou muito dura. A ideia da linguagem cortês é utilizar, então, uma linguagem mais sutil, procurando evitar ofender o autor do texto ou alguma bibliografia que está contida nele, ou as suas escolhas, enfim. Um exemplo bem simples do que seria a linguagem cortês, quando a gente vai na casa de alguém e a pessoa oferece uma sobremesa que nós não gostamos, nós não vamos dizer essa sobremesa tem o gosto ruim ou está mal feita, nós dizemos ela está um pouco doce demais, nós utilizamos alguns modalizadores, algumas formas de linguagem para tornar a crítica um pouco mais sutil. Qual é, então, o objetivo do estudante de escrever uma resenha? Tem essa formação da competência da leitura, uma leitura atenta, também tem a questão da interpretação, da leitura da obra e, principalmente, a formação crítica, porque vocês, depois, quando vão fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, vocês também são exigidos a que se posicionem de forma crítica no texto de vocês. Então, a resenha, ela é uma espécie de preparação para qualquer outro trabalho acadêmico de maior fôlego, seja o trabalho de conclusão de curso, seja a própria escrita do artigo acadêmico. A crítica, ela é fundamental para essa escrita. Então, existem, então, vários tipos de resenha, algumas de vocês, vocês já devem ter escutado, que é a resenha de filmes, de livros e que vocês encontram em jornais como Zero Hora, Folha de São Paulo e, normalmente, a gente lê antes de ver o filme. Então, são resenhas de produtos culturais e que, de uma certa forma, fazem um tipo de propaganda do texto, daquele produto cultural. Além disso, um tipo de resenha que é menos lido, mas não menos importante, na academia é bem importante, são as resenhas de livros ou artigos técnicos. A tarefa, a tarefa que vocês farão, né, como atividade avaliativa para essa disciplina é a resenha do artigo científico. Geralmente, então, o artigo científico, como nós já estudamos, ele é escrito por especialistas e ele escreve, então, para revelar ao público acadêmico a sua pesquisa de uma maneira minuciosa e detalhista. Onde ela é veiculada? Nos periódicos, né, como nós já vimos, vocês farão essa pesquisa do artigo científico em dois grandes portais, que são o portal de periódicos da Capes e, também, o Cielo. Como é, então, organizada a estrutura da resenha? Quais são as suas partes constitutivas? A resenha, então, ela tem um título, que não necessariamente é igual ao título do artigo, a transcrição da ficha bibliográfica, logo abaixo do título, a apresentação da obra, né, que seria um parágrafo mais geral de introdução ao tema do artigo, trazendo uma pequena contextualização, as credenciais do autor, que vocês vão buscar lá no currículo látis, um pequeno, um breve apanhado profissional e, também, de formação do autor ou dos autores. Se o artigo tiver mais de um autor, vocês devem, também, apresentar todos os autores do artigo na resenha. Por fim, a descrição da obra, que, diferentemente do resumo, é um pouco maior e vocês selecionam algumas sessões do artigo. Por fim, também, temos a avaliação da obra, que seria esse aspecto crítico, trazendo alguns adjetivos positivos e negativos sobre a obra e, também, a recomendação, que é essa formulação de conceito ao final. O título, como nós já dissemos, né, só para reforçar, em geral, o título do artigo, ele é longo, tem duas ou três linhas, como nós já vimos. O título da resenha, ele pode ser uma espécie de um resumo ou, então, ele resume ou, então, ele é igual ao título do artigo. A transcrição da ficha bibliográfica, ela é uma norma da ABNT, a ABNT, então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e é bem importante que vocês tenham esse modelo, esse padrão na mente, porque, uma vez que vocês aprendem esse padrão, vocês sempre poderão fazer esse modelo na construção das referências bibliográficas. Então, a transcrição da ficha bibliográfica não deixa de ser uma referência, a referência do artigo lido. Cuidado, não é a lista de referências que o autor traz. É a ficha, é a referência do artigo que vocês estão lendo e vocês devem construir. Vocês colocam o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome do autor. Por exemplo, Silva, vírgula, Silvana, ponto. Em seguida, o título do artigo, a centralidade da cultura, ponto. Em seguida, o nome da revista ou periódico em itálico, Educação e Realidade, vírgula, o nome da cidade, vírgula, o volume, o número do volume, vírgula, o número, vírgula, a página inicial do artigo, a página final do artigo e o mês de publicação, ponto, ano. Isso é bem importante que vocês aprendam a fazer essa ficha bibliográfica com esses elementos principais. Então, isso vai logo abaixo do título. Em seguida, na apresentação do título, é importante que essa introdução tenha quatro elementos principais organizados. Não necessariamente precisa ser quatro frases, mas podem ser duas, três frases que contenham esses quatro elementos. Então, inicialmente, a gente informa o tópico geral do artigo, depois nós definimos o público-alvo, quem vai ser o leitor desse artigo, esse seria o passo dois. O passo três seria fazer generalizações sobre o artigo, o seu contexto, por que ele foi escrito, qual é a linha de pesquisa dos autores. O passo quatro seria inserir o artigo na disciplina. Como esse artigo dialoga com a disciplina, qual a sua contribuição para as discussões da disciplina, a sua importância. Então, esse seria o primeiro parágrafo da resenha. O segundo parágrafo da resenha, não esquecendo que entre um parágrafo e outro, é necessário colocar marcas de coesão, fazer a ligação entre os parágrafos, nós apresentamos as aulas credenciais do autor ou autora. Inicialmente, nós apresentamos dados biográficos acadêmicos dos autores. Qual universidade se formou, qual fez mestrado, qual fez doutorado. Alguns dados profissionais também, em seguida eu passo dois, quer dizer, onde este pesquisador trabalha, qual é o nome da universidade que ele trabalha atualmente. Às vezes, se o pesquisador tem uma longa carreira e trabalhou em várias universidades. Então, vocês coloquem só aquela universidade mais atual e que está ligada à produção do presente artigo científico. O terceiro passo é situar o artigo na linha de produção do autor. Dentre os temas de pesquisa preferidos do autor, este artigo se insere em qual linha de produção? Relembrando que vocês buscam as credenciais do autor num site chamado Currículo Lattes, certo? Onde estão publicados todos os currículos de todos os professores universitários do Brasil. Além disso, na própria nota de rodapé da primeira página do artigo, vocês encontram algumas informações. Mas no Currículo Lattes, isso está de uma forma muito mais completa. Então, os próximos parágrafos, né? Constituem, então, a descrição do artigo, uma espécie de um resumo do artigo. E aqui vocês terão três ou quatro parágrafos para a produção dessa descrição do artigo. Então, vocês vão dar uma visão geral inicial da organização do artigo, enquanto as seções ele é dividido. Lembrando, o artigo ele é dividido em sessões. O livro ele é dividido em capítulos. Então, vocês devem organizar a resenha, né? As partes do artigo em sessões. Primeira sessão, segunda sessão. Então, a gente dá uma visão geral inicialmente da organização do artigo. Depois a gente explica um pouco o tópico das principais sessões. Por exemplo, se o artigo é dividido em oito etapas, não tem necessidade da resenha de vocês explicarem. Na primeira sessão, na segunda, na terceira, até porque a escrita se torna muito monótona. Vocês podem condensar na primeira e na segunda sessão, na quarta e na quinta sessão, na última sessão. Porque não tem a necessidade de vocês contarem todo o artigo. É a mesma coisa uma resenha do filme. Se numa resenha do filme, o resenhista conta todo o filme, a gente não vai nem no cinema, a gente não paga o ingresso. Não tem a necessidade de vocês contarem todo o artigo. Aspre algumas pinceladas, porque a resenha também, ela tem essa ideia da propaganda. Por fim, ao final da resenha, vem a parte mais importante, a parte que eu vou cobrar mais de vocês, que eu vou avaliar com mais cuidado, porque é a parte que vocês estão aprendendo, é a parte da avaliação do artigo. Então, vocês têm três grandes coisas que vocês devem fazer. A primeira é realçar os pontos positivos do artigo, com adjetivos. O artigo é consistente, o artigo é bem escrito, o artigo tem uma metodologia bem fundamentada. Em seguida, apresentar de forma mitigada ou atenuada algum ponto negativo do artigo, algum aspecto que vocês não gostaram, né? Lembrando que vocês consideram muito bem feito. E, por fim, uma síntese ou um balanço dos pontos positivos e negativos do artigo, considerando se ele é mais positivo ou negativo. É uma espécie de um balanço. Ao final, então, esse seria o último parágrafo, nós temos a recomendação do artigo. Vocês vão recomendar o artigo para um público específico. Quem será o leitor? E vocês podem usar algumas frases do tipo, recomendo fortemente, recomendo plenamente, recomendo com ressalva, se vocês não gostaram tanto assim do artigo, recomendo ou recomendo esse artigo apenas para um público mais especializado, ou recomendo esse artigo apenas para um público mais amplo. Então, tem uma série de maneiras de recomendar o artigo. Um exemplo da apresentação da obra, né? Então, agora eu vou dar para vocês alguns exemplos, né? Só para que vocês tenham um pouco desse feeling textual, que a gente consiga, então, acompanhar um pouco como é que é escrita de uma resenha. Então, aqui a gente tem um exemplo de apresentação da obra. Vejam que ela começa com perguntas e depois a gente tem uma apresentação. Essa é uma boa maneira de vocês começarem a resenha com perguntas. Vou ler brevemente. Vejam que essa introdução da resenha, Ela faz uma série de perguntas para chamar a atenção do leitor para o texto e depois entra propriamente na apresentação do tema. As credenciais do autor. Aqui nós temos um exemplo. O autor Marcos Augusto de Castro Pérez tem bacharelado e licenciatura em ciências sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em sociologia pela NUICAMP, doutor em educação pela USP, com estágio na Universidade de Montreal, no Canadá. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESC Santa Catarina, nas áreas de sociologia, antropologia, ciência política e sociologia da educação, tendo vários artigos publicados no padrão A e B, bem como capítulos de livros. Então vejam aqui, nós temos uma apresentação bem formal das credenciais do autor com todos os elementos que nós falamos. A descrição da obra, a descrição do livro do artigo, como eu já enfatizei, agora vou enfatizar novamente, então a gente transcreve os títulos principais das sessões, mas não há necessidade da gente descrever com muito detalhe todas as sessões, porque fica muito monótono dizer na sessão 1, na sessão 2. O importante é a gente demonstrar uma clareza do que a gente está escrevendo, sem entrar em muitos detalhes, especialmente na parte da metodologia, a metodologia pode ser apenas citada. A avaliação da obra, então tem algumas perguntas que eu destaquei, que vão ajudar vocês a formular essa crítica. Essas perguntas vocês devem ler com calma, procurar ver realmente se elas são atendidas. A primeira seria, qual a hipótese básica do autor e as ideias que fundamentam? Essa hipótese básica, ela tem coerência? Ela é apresentada do início ao fim do artigo ou ela é incoerente? Qual o objetivo para essa hipótese? Esse objetivo é cumprido? A organização da obra é clara, lógica e consistente? Como se situa o autor em relação às correntes científicas, sociais e históricas do seu tempo? Ele está dentro dessa perspectiva? Ele tem uma sincronia ou ele está anacrônico? Ele está fora, ele está um pouco defasado em relação às suas pesquisas? Qual o maior mérito da obra? Sua maior contribuição? Como qualificar o seu estilo? Simples, conciso, objetivo, estilo da sua escrita? Sua terminologia e conceituação são precisas? Como ele utilizou a bibliografia? O que pode acontecer em relação à bibliografia? Que ele pode citar alguns autores, especialmente em língua estrangeira, que não são citados no texto? Isso também não é bom. Toda bibliografia, todos os autores citados, devem de alguma maneira pertencer à reflexão do autor. As conclusões são convincentes? Por quê? Então essas são algumas perguntas que vão ajudar vocês a pensar, a formular essa avaliação da obra. Aqui nós temos então um exemplo do que eu chamei de balanço entre avaliação negativa e positiva e aquilo que eu também chamei de linguagem cortês ou linguagem educada, que a gente tem que fazer uma crítica de maneira mais sutil. Segundo, o livro logra sintetizar equilibrada e objetivamente os desafios, condições e possibilidades que a nação argentina teve que superar durante o século XX. E, terceiro, o leitor brasileiro certamente dispõe agora de um trabalho particularmente valioso. Uma pequena limitação relaciona-se com as citações e referências à bibliografia, por vezes confusas. Porém, ao final, o balanço é muito positivo. Vejam, nesse parágrafo que eu li de uma resenha da área de história, o autor faz uma pequena crítica, mas no final ele retoma todo o parágrafo anterior dizendo que essa crítica existe, mas que ela não atrapalha muito a leitura do texto. Então é o que eu estou chamando de balanço entre avaliação negativa e positiva do artigo. A recomendação da obra, então, a gente traz o público-alvo. Quem é o leitor desse texto? No caso aqui nós temos que está indicando o artigo para os educadores, para os professores de língua. Como a resenha, para finalizar o nosso vídeo, como a resenha tem esse aspecto crítico, uma coisa muito importante é que vocês escolham um artigo que vocês dominem o assunto. Então, antes de sair escrevendo o texto, é muito importante que vocês leiam de três a cinco artigos científicos do mesmo tema e do seu interesse de leitura e também façam uma leitura comparativa desses cinco artigos. Qual é o artigo que é melhor escrito? Qual que não é? Por quê? Qual que vocês gostaram mais? E aí vocês vão observando e criando alguns critérios de o que é um bom artigo naquele assunto X. Então, essa parte prévia, a escrita, ela é muito importante, essa leitura comparativa, como eu chamei. Então, a sugestão principal é o portal de periódicos CAPES, www.capes.gov.br, em que vocês encontrarão, então, um portal com muitos artigos e é o maior portal do Brasil. Requisitos para um bom resenhista, então, conhecimento da obra, como eu já falei, conhecer, ler mais de um artigo sobre o assunto, competência na matéria, capacidade de juízo de valor, fidelidade ao pensamento do autor, tanto quanto o resumo, a gente não pode fugir muito das ideias do autor. Então, muito obrigada pela atenção, espero que vocês façam um bom texto.